Eu tô aqui com uma sensação assim de fim de Olimpíada, tipo, no começo você fala, caramba, eu não vou aguentar. Bom, já participei da cobertura jornalística de uma Olimpíada, hoje eu vou falar que é puxado. E aí quando vai chegando a última final daquela saudade antecipada, quer dizer que foi muito cansativo e muito legal fazer essa campanha. Que beleza, o som do cachorro ao fundo, é assim que é, vida de verdade. Enfim, estou aqui ainda pra pedir voto, não revogaram ainda a norma ridícula que obriga os candidatos a tirar do ar os seus sites de campanha, mas acho que o YouTube, eles desistiram já de tirar do ar, então fica aí registrado, fica gravado pra você, quem sabe, compartilhar com seus amigos. Olha, hoje eu passei umas quatro horas caminhando no comércio do Capão Redondo, super forte, aliás, e eu falei, brincando com umas duzentas pessoas. Cento e noventa e sete responderam, não, ainda não decidi em quem eu vou votar pra prefeito. É incrível isso, não é só pra vereadores, a gente sabe que todo mundo decide mesmo de última hora. Pra prefeito, então, seus amigos todos indecisos, manda aquele recadinho pra ele, mas por que que eu vou votar nela? Aí você que já vai votar em mim, pô, deve ter vários argumentos, diz aí. Enfim, ser prefeita é o que eu tenho certeza que eu quero na vida da política, da administração pública. E já me perguntam, você vai ser prefeita, mas e se não for dessa vez? Eu vou ser tão chata com o prefeito eleito, que ele vai quase se arrepender de ter ganhado, cobrar tudo que ele disse, todas as coisas que eu vi aí durante a campanha, ou durante os últimos anos todos de vida. E pra eu, pra minha chatice ser mais eficaz, quanto mais votos eu tiver, melhor. Então, vota em mim, vai. Se sou eu a sua candidata a prefeita, ou se você tá indeciso, ou se você ia anular, pô, vota em mim, 23.